E aí, cara, vamos lá, vamos lá, nós estamos aqui no Benet-Shov, no Tabor, nós estamos aqui no Tabor, grande stage, grande stage, é um festival, e nós começamos em alguns minutos, ok, ok, isso é Juni, bebem só água hoje, nada sobre a cerveja, ok, galera, é isso aí, a gente vai entrar no palco daqui a pouco e tá tudo pronto, um abraço.